A cabeleireira Nana Gomes descobriu no início de 2011, por acaso, um pequeno caroço na mama. Ao procurar seu médico, ela foi orientada a passar pela mamografia, mesmo não tendo completado 40 anos. Para a surpresa de Nana, foi detectado um nódulo de 3 centímetros. A mamografia foi fundamental no diagnóstico. Foi o exame mais tranquilo que eu já fiz. Mesmo não tendo histórico de câncer na família e nem ter atingido os 40 anos necessários para o exame, Nana foi o primeiro caso e o alerta para o resto dos familiares. Me deixava muito despreocupada quanto ao assunto não ter casos na família. E mais de câncer, eu nunca tinha ouvido falar tão próximo de mim. E veio em mim. E a primeira. Não tenho conhecimento de alguém que tenha tido antes, só que isso não me isentou do problema. Então, se tem alguém na família, a luz está acesa. Ninguém está imune a nada. O tão temido tratamento foi um forte aliado de Nana. Com seis meses de quimioterapia, o tumor desapareceu. E com isso, não foi necessário fazer a mastectomia completa. Depois do nome câncer, o nome quimioterapia, tem um peso, né? Você fala assim, nossa, o que vai acontecer comigo depois disso? E depois de seis meses de quimioterapia, o resultado foi que o nódulo não existia mais, depois desse período. O câncer de mama é o mais comum no sexo feminino, sendo na proporção de 99 mulheres para um homem. Essa sala é onde acontece o exame de mamografia. Este é o nosso mamógrafo, onde iremos posicionar a paciente, fazer a compressão das mamas e adquirir a imagem para ver se tem algum nódulo, alguma microcalcificação, se as mamas estão em um bom estado de anormalidade, para assim ter um acompanhamento anual. A paciente que topou participar da matéria preferiu não ser identificada. Ela tem 50 anos e já faz mamografia a 10. Primeiro, a paciente responde a um formulário antes de iniciar o exame. Nós perguntamos a última data de menstruação da paciente para saber se ela não está grávida, né? Isso é muito importante, por mais que a radiação não é tão forte, mas é necessário, pode dar problema. Se ela já fez o exame, se não fez, se é a primeira vez, se tem algum tipo de cirurgia na mama, se já fez punção, biópsia de algum nódulo, se ela sente algum nódulo palpável na mama, se já teve algum nódulo visto ao ultrassom, casos na família. E se ela tiver algum nódulo, alguma verruga, iremos estar fazendo o desenho da mama, colocando na região, se ela tem alguma lesão, cicatriz, pinta, para a gente estar analisando e passando para o médico mastologista quais são os quadrantes que ele tem que dar uma boa olhadinha. A compressão mamária é feita em quatro imagens. Se a paciente possuir prótese de silicone, são realizadas duas imagens a mais com diferentes manobras. Não dói o exame, é incômodo. Tem pacientes que é mais sensível, então vai sentir um pouquinho mais, mas a compressão é igual para todas. É neste laboratório que as imagens são digitalizadas e recebem a primeira análise. Depois, o material é enviado para o mastologista que irá analisar detalhes e ver se existe algum nódulo, cisto ou microcalcificação. Aqui é uma mamografia de uma mulher que tem dois implantes de silicone. A gente consegue ver nitidamente os implantes aqui. Os seus contornos mostram que são dois implantes de silicone íntegros, não apresentam nenhum sinal de ruptura. E essa região que eu estou apontando aqui é a área da mama, que fica pressionada. Então, a mama fica um pouquinho mais fina, mas a gente consegue analisar toda essa região à procura de lesões e alguma alteração que pode sugerir a presença do câncer de mama. E esse caso especificamente, a gente tem duas mamas saudáveis, então não há nenhum nódulo, nenhuma alteração aqui. E com uma lente de aumento, a gente procura algumas calcificações que podem ser o sinal de um câncer em fase bem inicial. E no caso da nossa paciente, não há nenhuma calcificação suspeita, nada disso. Esse caso que é uma mulher com as mamas saudáveis. Então, a gente vê também aqui que não há as próteses de silicone. Então, aqui é o músculo peitoral da paciente. Essa região é todo o tecido mamário. E aqui não há aquelas imagens que são as imagens do implante de silicone. Parte do processo em casas de mulheres que tiveram que fazer a mastectomia é o do cirurgião plástico. O doutor Rafael Arruda explica como é o processo. Para falar de maneira bem objetiva, o tratamento pode se dividir em reconstrução de mama imediatamente, a mastectomia. Então, no mesmo tempo onde se é tratado o câncer, se inicia a reconstrução. Ou essa reconstrução pode ser tardia. Os pacientes que não tiveram acesso à reconstrução na época da mastectomia, depois de alguns anos, podem vir e iniciar esse tratamento. Essas pacientes são diferentes e existem algumas opções para essas pacientes. A prótese de silicone é muito utilizada, principalmente na reconstrução imediata, por ser uma opção, talvez, tecnicamente mais simples. Algumas vezes a gente utiliza um expansor de tecido, que é uma prótese de silicone vazia, que a gente vai enchendo aqui no consultório e, num segundo momento, a gente substitui esse expansor, essa bexiga vazia, pela prótese definitiva. Outras cirurgias são necessárias, em alguns casos, para trazer uma pele de qualidade melhor para a região da reconstrução. E, por isso, a gente tem outras cicatrizes nas costas, na barriga, no abdômen. Então, existem algumas técnicas cirúrgicas, algumas opções de reconstrução que variam caso a caso. Uma dúvida comum entre as pacientes é em relação à recuperação e o pós-cirúrgico da reconstrução mamária. É uma recuperação mais demorada, um pouco mais doloroso, porém, mais fácil do que as pessoas imaginam. Então, depois de dois, três dias, as pacientes começam a melhorar e passam por um pós-operatório, que não é dificultoso desde que a gente acompanhe de perto. Não é o último estágio. Existe um acompanhamento a longo prazo, com todos os profissionais envolvidos. E vamos lembrar do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta. Então, depois da mastectomia, depois da primeira fase da reconstrução, a gente acompanha a paciente. Pós alguns meses da reconstrução, a paciente consegue retomar as suas atividades habituais. A grande parte da sensibilidade retorna. As pacientes se sentem muito bem para desempenhar as suas atividades e retornar normalmente. E para quem ainda tem dúvidas se faz ou não a mamografia, segue um conselho. A prevenção ainda é o melhor remédio. A mamografia, ela deve ser realizada, porque quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, muito mais fácil vai ser o tratamento. Muito mais chance a paciente vai ter. Então, a mamografia, ela está aí, ela é de amplo acesso às pacientes. Ela deve ser feita, deve ser estimulada. As pacientes não devem ter medo em fazer a mamografia, porque a gente diagnostica precocemente, melhor é o tratamento. A mamografia, ela deve ser feita, deve ser feita, deve ser feita, deve ser feita, deve ser feita.